Música Aqui vem na primeira colocação, é o Zé Tinho, é o número 15, vem ali, vem na primeira colocação, vamos acompanhar, vamos acompanhar os pilotos da categoria intermediária, é os pilotos da categoria intermediária, aí o pessoal já vai lá nesse O que é o Zé Tinho, vai lá, veja, 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 ve Vamos lá. 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 Vamos lá.